Hoje, a Polícia Militar já atua diariamente em várias áreas comerciais. Em datas comemorativas, são montadas operações. Desta vez, o encontro foi para aperfeiçoar estratégias já existentes nas proximidades de shoppings. Serão posicionamentos da Polícia Militar, ações da Polícia Militar, em áreas externas, na parte da rua, nos shoppings também, em corredores comerciais, em corredores bancários. Então, existe uma estratégia de policiamento ostensivo e também ações para que qualquer informação de algo que ocorra chegue o mais rápido possível para a Polícia Militar e para a Polícia Civil. Isso é muito importante porque ele vai coibir não só os crimes ao redor dos grandes centros comerciais, como também no centro de Fortaleza e Monsotabosa. As novas estratégias de segurança pública devem ser implementadas já neste fim de semana. A ideia é que, a partir de sábado, seja direcionado um efetivo maior para as proximidades de grandes centros e corredores comerciais. Está chegando já próximo ao lançamento da operação Centro Seguro. A gente já conversou sobre isso internamente na Polícia Militar. Uma operação importante, não só no centro, mas em todas as áreas. Enfim, tivemos agora também um aporte de recurso para extra remunerada dos policiais militares. A gente vai implementar também, direcionar um pouco para o combate aos CVPs, que são os crimes violentos contra o patrimônio.